Escuta, como é que você está vendo essa pesquisa Quest aí? Amanhã saiu o Datafolha. Deu ruim a cadeirada da Tena? Acabou criando para o Marçal, depois da palhaçada que ele fez, o teatro, as mentiras sobre ter sido quase vítima de homicídio, não funcionou? Ou é um desgaste natural de um personagem que é um parçante, como tantos outros que já aconteceram na política brasileira, desde aquele rinoceronte cujo nome eu esqueci nos anos 60. Como é que você vê isso aí? Eu acho que é uma combinação das duas coisas, viu, Kiko? Porque, assim, primeiramente as pessoas precisam se tocar que o Marçal tem teto também, entendeu? É engraçado isso, porque eu estava comentando hoje mais cedo, existe uma tendência dos analistas, os analistas, os ruins, acharem que as coisas vão continuar linearmente, que o Marçal, por exemplo, vai crescer, crescer, crescer até ganhar a eleição. É claro que isso aconteceu com o Bolsonaro numa certa medida, mas o contexto era muito particular, né? Isso se repetir de novo é muito difícil. Não é à toa que a eleição do Bolsonaro foi em 18, estou dizendo. Foi uma eleição tão atípica, continua sendo atípica, eu acho. O Marçal, ele tem outras limitações, né? Primeiro, a limitação desse estilo dele, né? Eu acho que a cadeirada, inclusive, assim, serviu para o pessoal, parte do pessoal simpatizou com o Datena, por mais que não digam por aí, eu acho, né? Ou seja, a maneira como o Datena foi tratado por ele é uma maneira muito desrespeitosa e... É engraçado isso, é um debate dentro da masculinidade, né? Da masculinidade tópica, vamos dizer assim, como se diz hoje em dia. Porque o Marçal, ao fazer esse tipo de ataque pessoal a ele, né? Falar que você não é homem, esse tipo de coisa, ele entra num campo que todos... Esse pessoal tem um eleitoral... Eles estão disputando o eleitoral do bolsonarista, no certo sentido, certo? O Marçal, sem o eleitoral do bolsonarista, não é ninguém. Então, ele está o tempo todo tentando se cacifar dentro desse eleitorado, em relação a esse eleitorado. E tem um dado que as pessoas não levam em consideração, que é o seguinte, muitas vezes nas análises, que é o seguinte, o Marçal é um cara que ele depende de causar para continuar na mídia, para continuar sendo exposto, não é verdade? Porque ele não tem partido, não tem tempo de programa eleitoral, ele tem redes sociais, as quais vários perfis foram fechados, a lógica de comunicação dele, no entanto, é só pelas redes sociais, continua abrindo novas e tudo mais, mas as redes sociais, a gente sabe que elas são muito presas à lógica da bolha, da Câmara de Eco. Então, para você ganhar uma eleição, você precisa extravasar a bolha. Assim como o Bolsonaro, de certa maneira, extravasou a bolha, conseguiu fazer isso. Mas para o Marçal, entendeu? Então, do ponto de vista do Marçal, causar de novo no debate da cadeirada, como ele fez, por exemplo, provocar o cara ao extremo, é parte da lógica dele. Ele não tem muita opção, porque ele escolheu ir por esse caminho, entendeu? Se ele se comportasse direitinho e começasse a discutir os assuntos, ficaria um negócio totalmente igual aos outros, na verdade, com as propostas dele que são muito mais malucas que as dos outros, inclusive, não fazem muito sentido. Então, a opção dele é fazer isso. Agora, ao fazer isso, ele corre o risco também, porque o risco como esse da cadeirada, que eu acho que entrou num tipo de região cultural que desrespeita essa questão da masculinidade, você ofender as pessoas, inclusive, na hombridade delas, e que acabou dando rebote. Muita gente falou, não, peraí, o Datena, tudo bem que ele não devia... Nossos grupos socais mostraram isso. Não, da cadeirada é um negócio que antes já se viu, mas o cara, sabe, provocou e tal. O Marçal passou de irresponsável, de... Acho que perdeu apoiadores com isso. O Aldo Farnasieri escreveu um texto aqui para o DCM, eu vou resumir, mas ele fala assim, a cadeirada de Datena, independentemente de sua intenção e até de sua ideologia, do que ele pensa sobre democracia, foi uma cadeirada antifascista, foi imantada de um poder simbólico, nesse sentido, os antifascistas, aqueles que prezam a democracia, expropriaram da Datena, do ato da cadeirada. Esse ato já não pertence ao apresentador. Trata-se de um ato de defesa da democracia, um ato de contenção do fascismo, o mesmo fascismo de Marçal, que vinha desferindo cadeiradas contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra uma disputa política em termos aceitáveis, contra o eleitorado e contra a cidadania. A democracia profana, que não alimenta grandes ilusões pela institucionalidade da democracia formal e civilizada, se apropriou do poder simbólico da cadeirada e mais justo, eu pergunto para você, você acha que tem fim com o que a gente assiste nos Estados Unidos, também que eu estava vendo, que a população de Springfield está tendo que lidar com aquele boato, que o Trump fez questão de ajudar a espalhar, que os caras estão comendo cachorro. Isso aí é, você acha que é uma escalada? Ou tende a se normalizar no bom sentido? Eu acho que, bom, primeiro assim, desculpa o Aldo, mas eu acho que a poesia está bonita, mas a análise política é claudica. Porque, assim, o que acontece? Quem, na verdade, vota em Marçal ou da Atena, quem está na disputa, o eleitorado que está na disputa por esses dois, não preza muito a democracia, na verdade. Então, assim, não é... O da Atena não vai, assim, de alguma maneira, ganhar os apoiadores da democracia em favor dele, nada disso. Eu acho que faz mais sentido interpretar essa ação e a reação que houve, e a estratégia de Marçal, que não deu certo também de explorar isso, dentro do campo do bolsonarismo, que é, assim, e da direita brasileira, que é, em grande medida, antidemocrática, que não está nem aí para isso, na verdade. Eu acho que é muito mais. O da Atena reagiu não porque o Pablo Marçal é antidemocrático, mas porque o Pablo Marçal tocou na masculinidade dele, ou seja, numa coisa que, para além de falar que o cara é um criminoso, ladrão, não sei o que lá, que ele fala sobre o Lula e com tantos outros o tempo todo, tocou numa coisa mais profunda, aquela coisa, pô, você não é homem de vir aqui, não sei o que lá, e o cara vai lá e faz. Então, o registro desse conflito, né, eu acho que tem que ser interpretado dentro desse tipo, desse setor cultural, esse espaço cultural, e não nessa chave da defesa da democracia. É claro que nós, que defendemos a democracia, achamos pitoresco e engraçado o negócio, muitos de nós, né, e achamos até, pô, esse cara merecia tomar essa cadeirada, porque realmente, agora, essas são pessoas que não votam nem do Atena, nem, muito menos do Pablo Marçal. Se esse tipo de estratégia tende a se perpetuar, essa é uma boa questão, eu acho, porque, assim, eu acho que o exemplo é um negócio muito importante, né, é meio que a questão do ovo de Colombo, antes de ninguém fazer, ninguém tinha pensado, assim, era uma coisa impensável. Depois que alguém fez, se torna, é possível fazer, ele mostra que é possível fazer. Como o Bolsonaro mostra que é possível ganhar uma eleição falando aquelas barbaridades, não tendo programa, tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa, assim, desculpa a metáfora sexista, é como perder a virgindade, né, não vota mais. Então, a questão dos debates, eu acho assim, o Marçal mostrou que os debates estão, sim, da maneira como são organizados e as regras que eles praticam, abertos a esse tipo de abuso, entendeu? O que ele fez foi um abuso de um espaço de debate para transformar numa plataforma de ataque, de campanha política ilegal, eu acho. Então, assim, é claro que ele vai fazer isso, mostra para outros que é possível fazer isso. E se os debates não passarem a ser regulados, e eu digo mais, isso, na verdade, tem a ver diretamente com esse debate sobre comunicação no Brasil, comunicação em redes sociais, discurso de ódio, sobre liberdade de expressão, isso que eu quero dizer, entendeu? Porque é mais uma instância da liberdade de expressão a questão do Marçal. Ó, horas bolas, será que as pessoas deveriam ter direito a se expressar dessa maneira como o Marçal se expressa? Porque isso é expressão também. Até a cadeira da expressão, mas, assim, vamos parar no Marçal. Isso é expressão, deveria ter direito, né? Você não acha? Claro que não. Da mesma maneira que as pessoas não deveriam ter direito de se exprimir, disseminar fake news. Ou da direita levar uma arma, pode entrar de revólver lá? É, exato. Ah... 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 Oh... Oh... Tchau.